Bom, eu espero que vocês estejam bem. Nesse momento tão delicado, as atividades culturais estão paradas presencialmente, porque agora no mês de abril, toda quinta-feira às 18 horas, nas redes sociais da Aliança Princesa de São Paulo, vocês vão ter uma programação cultural. Aí, dicas culturais ou até uma programação mesmo. Semana que vem já tem uma surpresa super legal pra vocês. Então, hoje a gente vai começar com dicas de cinema. E eu vou propor que a gente faça uma viagem por Paris. Já que a gente não tá podendo sair muito de casa, vamos tentar fazer então essa viagem através do cinema, dos diretores e dos atores incríveis que a gente vai ver aqui. Eu escolhi hoje filme de uma plataforma que é a Belas Artes à la carte, tá? Eu vou falar dela no finalzinho, de como é que vocês acessam, como é que funciona, os links e tudo mais. Então, eu vou falar de alguns filmes pra vocês. O primeiro é o meu, assim, queridinho do cinema francês. Ele tá na minha lista dos top 10, top 20 desses filmes. É o Perdidos em Paris. É um filme recente, é um filme de 2016. E ele é muito bacana, porque, na verdade, você tem como diretores e atores, que fazem o personagem principais, o Dominique Arbel e a Fiona Gordon. Os dois são atores de teatro, né? Na verdade, de teatro e de circo. Então, eles trazem todo esse universo circense pro filme. E isso faz com que o filme vire uma joia muito incrível. E eles gostam muito de mostrar esse lado desajeitado e desastrado do ser humano. Então, é uma comédiona. Vocês vão adorar, tenho certeza. Essa dupla, ela tá desde os anos 80, morando na Bélgica. Eles têm uma companhia de teatro lá, que, na verdade, chama Courage Mon Amour. Trabalham bastante no teatro, mas já é o quarto longa-metragem deles. A Fiona é canadense, na verdade, nasceu na Austrália. E o Dominique é belga. E o que é legal do filme é justamente que é um pouco da história deles mesmo, né? De como eles se conheceram, por acaso, em Paris, no começo dos anos 80. Os personagens são eles mesmos que fazem. Tem o nome deles, inclusive, o nome da vida real deles. E aí, eles usaram todo esse outro elemento do teatro, que é o quê? É a improvisação, né? É deixar as coisas acontecerem e ir usando isso, na verdade, como um trunfo. O acaso é o grande tema aí do filme. E o acaso em todas as áreas do filme, tanto no roteiro, quanto na música, quanto nos quadros. E é isso que eles queriam deixar pra gente, pra guardar esse lado burlesco mesmo, que é uma característica fundamental da dupla. O que é legal, assim, que vocês vão ver, tem um lugar muito específico de Paris, que é mostrado no filme, que é a I Ossanya, né? É a Ilha dos Cisnes, vamos traduzir assim. Na verdade, é uma ilha que é artificial, que foi construída no lugar da ilha que existia. E, antigamente, o 2014 colocou o Cisnes nesse lugar, então eles guardaram esse nome, assim. Pra quem não sabe do local que eu tô falando, fala, nossa, nunca vi essa ilha. Já deve ter visto, não sei se passou. É a ilha onde tem a Estátua da Liberdade, lá em Paris. É pertinho da Torre Eiffel. É uma réplica da Estátua da Liberdade que tá em Nova Iorque. Ela tem mais ou menos um quarto do tamanho. É o mesmo escultor e foi um presente da comunidade americana pra Paris, retribuindo, justamente, o presente dos franceses pros americanos. Hoje é um lugar de passeio, tem bastante árvores, é um parque, o pessoal faz muito esporte lá, vai pra namorar, vai pra descansar. E é onde o personagem principal tem a moradia dele, né? O personagem principal é um morador de situação de rua, que tem uma barraca e que mora ali. Então, é muito bacana porque você tem esse elemento Fiona, que chega na cidade com uma certa inocência, olhando o que que tá acontecendo. E tem um outro que vive a cidade de um outro ponto de vista, né? E esses dois vão se encontrar. E o que é muito legal nesse filme é que quem proporciona esse encontro dos dois, é uma terceira personagem, que é a Marta, que seria a tia da Fiona, e aí com a grandiosa Emanuelle Rivard. Emanuelle Rivard, uma das grandes atrizes francesas, infelizmente falecida em 2017. Na verdade, esse é o último trabalho que ela fez, já com 88 anos de idade. Vocês vão ver que preciosidade é ter a Emanuelle nesse filme. E ela, né? Vocês devem saber quem é, né? Vou citar dois filmes que ela fez na carreira. Foi o Hiroshima Monnamur, da Marguerite Yohasa, em Pena no Velho Vague, e o Amor, que é um filme um pouquinho mais recente, do Michael Hennigan, né? E ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz por essa atuação em Amor. Agora vamos falar, tá bom? Lívia, tá muito legal essa história. Adorei as dicas, quero muito ver esses filmes. Onde que eu acho? Bom, a gente foi colocando os links, mas eu vou explicar rapidinho como é que funciona, tá? O cinema Petra Belas Artes, aqui em São Paulo, ele é um cinema muito importante pra cidade. E ele tem uma curadoria incrível. E agora eles lançaram, recentemente, uma plataforma online. Então a gente pode ver alguns filmes por ali. O que é bem legal é que a plataforma já tem, inclusive, uma seleção, que eles deram o nome de França Monnamur, onde você vai encontrar as dicas que eu acabei de falar. E outros filmes franceses super bacanas. Vale muito a pena explorar um pouco o site. E eles tem um negócio muito legal que é assim, você entra no filme, né, tem a sinopse do filme, e aí tem um videozinho que é com a equipe do Belas Artes falando justamente por que assistir. Então também dando aí dicas e aguçando o nosso interesse pra clicar em assistir o filme. A cereja do bolo dessa história toda é que a plataforma está gratuita, pessoal. Então não percam. E assim, tem cinema francês, mas tem cinema europeu, tem cinema asiático, tem muita coisa boa. Vai lá, tá? Aconselho pra vocês. Aproveita. Aproveita porque tá de graça, né? E aproveita a quarentena aí, já que a gente não pode ir ao cinema, já que a gente não tem essa possibilidade de ir ao Petra Belas Artes, que é um lugar super gostoso, a gente pode usar a plataforma. E eles estão dando esse presentão pra gente. Bom, então não se esqueçam, toda quinta, 18 horas, nas redes sociais da Aliança Francesa de São Paulo, tá? Vai lá no Instagram, arroba aliancafrancesesp. E fica ligado, a gente vai ter dica cultural. Eu ainda vou voltar esse mês com mais dicas de cinema pra vocês que tá disponível aí na sala da sua casa, tá? E semana que vem já vai ter contação de histórias pra adultos em francês e em português. Então grande distância de vocês manterem contato com a língua francesa nesse mês, ok? Bom, muito obrigado, prenez soin de vocês, restem aqui e boa noite! Obrigada!